Sim! Bora lá então para mais um vídeo aqui no canal Tony Junior Tech. Seja muito bem-vindo, muito prazer. Hoje eu vou trazer aqui um vídeo muito legal para você, como colocar a senha nos aplicativos aí, dá para você bloquear os aplicativos, colocando aí a opção de você desbloquear com Face ID ou Touch ID. É bem simples, bem facinho. E se você não é inscrito, chega de avoadora, clica nesse botão vermelho, carimba a sua inscrição. Então, afinal, tem vídeos novos direto aqui no canal, beleza? Então vamos lá, se você seguir aqui até o final deste vídeo, vai ter uma dica bônus aí, bem interessante, bem legal para você. Então a primeira coisa que você tem que fazer é entrar aqui no seu timer, beleza? Olha aqui na parte de baixo o timer. E aqui, ao terminar, ao invés de você deixar selecionado aqui as músicas, você vai colocar na opção parar reprodução. Beleza? Vamos colocar aqui em definir. A segunda parte, você vai aqui na opção de atalhos. Depois você vai na opção aqui de automação. Aí você vai tocar aqui em mais. Depois em criar automação. Daí você vai aqui na opção app. Deixa marcado aqui for aberto. E aqui você vai tocar na opção escolher. Aqui, ele já vai te dar uma lista de todos os seus aplicativos. Você pode buscar, beleza? Ou você pode também selecionar os aplicativos que você quer colocar o bloqueio. Então, eu vou selecionar aqui ajustes. Vou selecionar aqui também a app store. Não, app store eu já tinha colocado. Vou colocar aqui arquivos. Authenticator. Vou colocar aqui o brasileirão. E vou tocar em ok. Beleza? Depois você vai tocar aqui em seguinte. Adicionar uma ação. E aí você vai colocar aqui a opção de iniciar o timer. Você pode digitar aqui a opção timer. Aqui você vai tocar em segundo. E aqui no tempo você coloca 0,1. Ou coloca 1, né? Para ele ficar 1 segundo. Desmarque essa opção perguntar ao executar. Não perguntar. 4 apps foram abertos. Então, você vai tocar em ok. Foram os 4 apps que eu marquei. Beleza? Feito isso. Olha só o que vai acontecer quando eu entrar aqui na app store. Desbloqueou ali. Certo? Agora eu vou tirar aqui o face ID aqui da minha frontal. E olha o que vai acontecer. Ele vai chamar ali o desbloqueio. Porém, está bloqueado. Não consigo entrar. Vou fazer de novo com o aplicativo arquivos. Ó, chamou a função cadeado fechado. Se eu apontar aqui para o face ID, ele abre. Isso funciona também, tanto no face ID, quanto no touch ID. Beleza? E agora vem a dica extra para você que chegou aqui até o momento deste vídeo. Para você tirar a notificação do aplicativo Atalhos, é bem simples. Ó, eu coloquei lá no ajuste e ele também desbloqueou. Para você tirar a notificação do aplicativo Atalhos, que vai ficar aparecendo todo o tempo para você, você vai entrar aqui na opção tempo de uso. Depois você vai aqui na opção ver todas as atividades. Aí você vai deslizar. Ele vai habilitar aqui botão para trás e para frente. Você toca uma vez para voltar e depois uma vez para seguir adiante. Beleza? Você desce até o final. E toca em mostrar mais. Ele vai mostrar o aplicativo Atalhos. E aí ele vai aparecer aqui, permitir as notificações. E aí você desmarca essa opção para ele não mostrar o banner de notificações quando você executar a ação de desbloqueio do aplicativo. Então tá lá. Acessar App Store. Deixa eu cobrir aqui o Face ID. Vou entrar na App Store de novo. Face ID coberto. Olha lá. Cadeado fechado. Se eu tirar, ele desbloqueia e eu entro dentro da aplicação. Beleza? Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Grande abraço aí para o meu amigo Renner, que mandou para mim essa dica aí do grupo Jailbreak OS. Lembrando que essa função aqui não precisa de Jailbreak. Tamo junto. É só o começo. Paz. E até o próximo vídeo. Valeu. Fui.